Buenas tardes, é uma segunda aula, né? Muito buenas tardes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Pessoal de Urusuí, pessoal de São Lourenço, Santa Cruz dos Milagres, é, eu acho que é quem está acompanhando a aula com a gente hoje aqui. E o pessoal do YouTube também, né? Cairo, Edilson, Lilia, Lucas e aos colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês aí nas escolas, na transmissão, né? Pelo IPTV, tá? Vamos lá, vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando interpretação de texto, estamos trabalhando interpretação de texto e vocabulário, né? Interpretação de texto e vocabulário. Muito bem, vamos lá. A expressão segunda conquista informa ao leitor que se está estabelecendo uma relação metafórica com a conquista de América. Aqui não é da não, aqui é de. A utilizá-la, ele autobusca. Essa questão que a gente vai responder agora, ela difere um pouco das anteriores. Em que sentido? De que o enunciado e as questões estão em espanhol. Então, é uma questão pura em espanhol, tá? É uma questão pura em espanhol. O Enem não é assim, o Enem não vai estar assim, tá? Com as questões 100% em espanhol. A questão modelo Enem é aquele que a gente respondeu na primeira parte da aula. Aqui, para que ficasse no modelo do Enem assim 100%, bastava traduzir para o português. Tá? Eu vou traduzir o enunciado. A expressão segunda conquista informa ao leitor que se está estabelecendo uma relação metafórica com a conquista da América. Então, o termo segunda conquista, que vai aparecer no texto que a gente vai ler, informa para o leitor que se está estabelecendo uma relação metafórica com a conquista da América. Segunda conquista. Não teve a primeira conquista? Qual foi a primeira conquista? A dos espanhóis, a dos portugueses, né? Os espanhóis descobriram a América com Cristóvão Colombo, né? Então, ao utilizar essa expressão, né, segunda conquista, o que é que o autor do texto, né, pretende? As alternativas estão em espanhol. Não vou traduzi-las agora. Vou fazer como eu estava fazendo, tá? Também não vou ler agora as alternativas. Vou deixar para vocês baterem cabeça. Mas vou para o texto. O texto é pequeno. O texto é menor. Ó. É uma charge. Vocês conseguem enxergar direitinho daí? É uma charge. É uma questão da UFC, Universidade Federal do Ceará, de 2004. É uma questão antiga. Mas o modelo da questão já era um modelo de questão... Como é o Enem, né? A diferença é que está 100% em espanhol. Mas o estilo de questão é o mesmo. Vocês vão ver quando começarem a ler. Mas vamos ler a charge, né? O quadrinho. Olha, aqui a gente tem duas leituras, né? Quais são as duas leituras? Das imagens, do desenho. Você vê que eles estão num barco, né? O desenho não está lá muito bem, assim... Mas se você prestar com atenção, você vai ver que estão num barco, chegando ao continente. São os europeus, né? São os europeus. Aí o balão diz assim... Presta atenção no balão. Vou ler em espanhol e já traduzo, tá? Já que eu não traduzi a questão, aqui eu traduzo. Indígenas de América. Esta é a segunda conquista. Indígenas de América. Somos nós. Esta é a segunda conquista. Agora, nós levamos seus genes, sua música e suas hierbas para fármacos. Lo que queda por usurpar. Ei, tá entendendo o texto? Eu traduzo? Eu traduzo? Vou traduzir. Indígenas da América. Esta é a segunda conquista. Agora, levaremos os seus genes, a sua música e as suas ervas farmacológicas. Agora, levaremos os seus genes, né? Sua música e as suas ervas farmacológicas. Lo que queda, o que resta, o que restou, o que ficou, por usurpar. Para ser usurpado. O que restou para ser usurpado. Tá? Vou fazer como de costume. Cairo. Vou deixar aí um minuto. Depois, vou para a questão e deixo a questão dois minutos. É bacana, a questão é bacana. Então, Jorge, vamos deixar o texto um minuto, por favor. Tchau. 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 Bom, agora, conforme o combinado, questão, e a questão aqui eu deixo dois minutos. Dica, faça por eliminação, tá? Tem só uma resposta correta. Qual a intenção do autor ao utilizar o termo segunda conquista? Jorge vai marcar para vocês dois minutos. Jorge. Tchau. 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 Ok. É verdade, Cairo. Essa questão ela é um pouquinho mais difícil né? É uma questão lá da Universidade Federal do Ceará quando fazia um vestibular e não o Enem né? Antes de segar a Enem. Mas eu acho que talvez o grau de dificuldade para essa questão é o fato de estar em espanhol à alternativa né? Bom, eu vou voltar aqui o texto mais uma vez. Ele diz assim. Está aqui. Pronto, entendi. Indígenas da América. Esta é a segunda conquista, porque teve a primeira. Os espanhóis chegaram aqui com Cristóvão Colombo, teve o processo de colonização, depois vieram os portugueses. Esta é a segunda conquista. Agora, nós levaremos, quando ele fala os genes, a genética, a música, a nossa cultura, as ervas farmacológicas, as várias ervas, plantas, a famosa biopirataria. Vocês já ouviram falar? Biopirataria, que levam as plantas daqui, as frutas, as árvores, enfim. Aí, no final, ele fala assim, o que restou para ser usurpado? Usurpar quando você se apropria de algo que nasceu, que é algo do outro. Porque na primeira conquista, a gente sabe da história o que foi levado. Metais, ouro, prata, madeira, bababá. Aí, nessa segunda conquista, o que restou, o que sobrou? A cultura, as plantas, entende? Então, é essa crítica que ele faz. Esse tipo de texto, é sempre uma crítica. E, geralmente, uma crítica política. Então, ele está criticando isso. O fato de virem aqui pessoas de fora, a América, aqui, no caso, ele associou ao europeu, para usurpar a cultura, a música, a arte, as ervas farmacológicas. Foi o que restou, foi o que sobrou. Porque ouro, essa primeira conquista, levaram pedras preciosas, por aí vai. Entendem? Então, uma crítica é essa. Entendido essa crítica, aí a gente vai procurar a resposta. A expressão segunda conquista informa ao leitor que se está estabelecendo uma relação metafórica com a conquista da América, como foi no passado e atualmente. Ao utilizá-la, o autor do texto, da charge, busca, procura. Tem a intenção de, letra A, informar ao leitor, que os indígenas da América ainda não foram conquistados. Aí, se você não conhece, a palavra todavia, em espanhol, é uma falsa cognata. Está vendo que a gente hoje está aprendendo algumas falsas cognatas, né? Não foi? Aprendemos largo, que é cumprimento, aprendemos prestaciones, que é serviços. E agora, todavia, o que quer dizer ainda? Essa falsa cognata aqui é muito usada. Ainda, é um advérbio de tempo, né? Informar ao leitor que os indígenas da América ainda não foram conquistados. A charge remete a isso? Informar que os indígenas ainda não foram conquistados? Ele não está falando disso. Ele está falando de usurpar outro tipo de coisas. As que restaram, as que ficaram, né? Então, não é essa informação que se quer passar ali. A crítica não é para esse sentido, dizer que ainda não foram conquistados. Então, a gente, ó, elimina. Tá? A gente elimina. Olha, Cairo. Você tem razão. O Cairo está respondendo aqui no YouTube. E ele fala assim, é letra C ou letra D. E você tem razão. Ou é a letra C ou é a letra D. Tá? Já adiantando. Mas eu vou eliminar as outras, tá? Vamos para B, então. Relatar as frequentes práticas de biopirataria que ocorreram durante a Primeira Conquista. Igual, né? Esse quando da Primeira Conquista, né? Então, relatar as frequentes práticas de biopirataria que ocorreram durante a Primeira Conquista. Eu acho que nem existia o conceito de biopirataria ali na Primeira Conquista. É algo mais moderno. E não foi isso que se usurpou, né? Então, ó, biopirataria na Primeira Conquista, não. Não tinha muito valor financeiro isso, né? Diante do ouro, das pedras preciosas, da prata, madeira. C e D, né? Vamos eliminar a letra E. Externar o antigo sentimento de repúdio dos hispano-americanos para com a destruição e o saque de suas riquezas naturais. Externar o antigo sentimento de rechaço, de repúdio dos hispano-americanos. A ásia quer dizer voltado para a destruição e o saque de suas riquezas naturais, né? Não é o antigo sentimento que tem ali, que ele traz. Vai contra o que tem ali na charge, né? Porque ele fala de uma atualidade. Agora a gente quer isso aqui, né? A crítica é voltada para o europeu. Então, enfim, letra C ou letra D? Letra C diz assim, reafirmar o direito de seguir explorando as riquezas pertencentes aos povos indígenas. Quando ele fala de uma charge, inclusive, indígenas, né? Ele não está querendo se referir somente aos povos indígenas. Porque eles existem, ainda existem, né? Mas a América não é mais composta somente de povos indígenas, né? Nós que estamos aqui nas cidades, etc e tal, no meio urbano, embora a gente tenha uma ascendência em alguns, etc e tal, Mas a gente não... Nós não somos indígenas, né? Temos ascendências alguns, sangue indígena nós temos, etc e tal. Mas quando você fala de população indígena, não somos nós que vivemos na cidade, né? Não que não haja indígenas que moram na cidade, existem, mas, enfim. Quando ele fala ali indígenas, na charge, ele está querendo se referir todo mundo. Como se para o europeu, todo mundo aqui fosse indígena, né? Então, reafirmar o direito de seguir explorando as riquezas pertencentes aos povos indígenas, não é isso, né? Letra D. Relacionar a biopirataria, hoje praticada por estrangeiros na América, com a usurpação sofrida antigamente. Antânio, essa palavra, quer dizer antigamente. Então, uma relação é essa, né? Antes, a gente explorou certas riquezas. Hoje, a gente vai explorar, vai usurpar o que restou. A cultura, as ervas farmacológicas, como ele fala no final, ó. Loquequeda por usurpar. O que restou, o que sobrou para ser usurpado. Então, a letra... Desculpa. A letra B. Né? A relação que se faz com a segunda conquista é essa, né? Pronto, Lucas, Cairo, né? O pessoal lá do YouTube. Ok. Vamos lá, vamos para frente, pessoal. Bora, que hoje está micro-ondas. Quarta questão. Outra questão que vai estar 100% em espanhol, tá? O enunciado não diz muito para a gente. Sobre o texto, é correto afirmar que... É correto afirmar que... Bom, esse tipo de enunciado, se não tiver tempo, se não quiser ler a questão, ela está em espanhol também. O que que ela pode... O que que eu posso tirar disso aqui? Sobre o texto, é correto afirmar que... Eu posso tirar que a resposta tem que estar lá no texto. Né? Tem que estar lá no texto. Não é uma questão de inferência, de dedução. Tem questão de dedução. Não, se deduz, se infere. Quando tem o enunciado, se deduz, se infere, é porque não vai estar literalmente lá escrito. Você vai ter que deduzir, né? Inferir. Aqui não. Sobre o texto, sobre o texto, é correto afirmar que... Esse aqui é o máximo que eu posso dizer. Não, tem que estar lá a resposta, tá? E é outra chargezinha também, tá? É outro quadrinho. Não vou traduzir isso aqui agora, não. Vou fazer como eu estava fazendo. Aí, aqui... Ah, aqui... Essa questão é legal. Ó, você vê que tem uma figura masculina, um homem, né? Vestido aí com uma roupa diferente. Parece roupa, sei lá, não sei, de caçador, de... De quem vai a um safari. Não é? Grandão. Aí, ele olha para uma figura feminina, descalça. Não sei se vocês conseguem enxergar. Deve dar para enxergar, né? E aí... Ele está com o seguinte... Comentário. Olha o comentário. Dá para entender perfeitamente, apesar de estar em espanhol. Aqui, a gente precisa observar algumas coisas que ajudam muito na interpretação desse texto. Veja. Os verbos estão em terceira pessoa. Então, ele está... Olha para ela e fala dela. Né? Os verbos estão em terceira pessoa. É pobre. É mulher. É negra. É velha. Aí, olha o comentário. Algumas vezes, essa expressão em espanhol, se levar la mano, quer dizer exagerar. Né? Estou colocando sal na comida. Aí, eu digo... Vou escrever, inclusive. Se me foi la mano com la sal. Sal em espanhol é feminino. Se me foi la mano com la sal. Esse se indica uma ação involuntária. Me, porque fui eu. Se me foi la mano. Ir la mano é você exagerar. Não de propósito, né? Mas de exagerar. De cometer um erro. Se me foi la mano com la sal. Ou seja, eu carreguei o sal na comida, né? Foi de propósito? Não foi, né? Estou ficando doido. Mas exagerei ali, na dose, né? Então, é pobre, é mulher, é negra, é velha. Algumas vezes, se levar la mano, a la naturaleza, eu vou traduzir em português como, às vezes, a natureza exagera, erra. Né? Às vezes, a natureza erra repartindo desgraças. Às vezes, a natureza erra. Né? Exagerar, né? Errar, repartindo desgraças. Tá? Beleza? Eu vou colocar a questão pra vocês. E vou marcar dois minutos pra que vocês achem resposta, tá? Leia o texto uma última vez. Es pobre, es mujer, es negra, es vieja. Algumas vezes, se leva la mano, a la naturaleza, repartiendo desgracias. Jorge, dois minutos. E aí Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto